Estou tão sozinho, triste a chorar, tentando me encontrar Nada neste mundo vai me fazer feliz, você é o que eu sempre quis Eu sonhava tanto até pedir adeus, mas a sua alma se perdeu Você descartou no meu coração a verdadeira paixão Dizem que a gente só ama uma vez, isso eu não sei dizer Eu me desespero vendo você ir, deixando eu ficar assim Não sei quanto tempo eu vou te esperar, ou se você vai voltar Se não me encontrar quando você chegar, saiba que te amei demais